Salve salve galerinha do Geo, doutor Socrates. Eu sou o professor Rodrigo Valois, treinador de futsal e estou aqui para dar mais duas dicas de treinamento para vocês. Estão aí nessa quarentena, beleza? Então, para fazer esses exercícios, vocês vão adaptar bolas, né? No caso aqui, eu peguei uma bola e coloquei dentro de uma fronha, de um travesseiro antigo, né? Eu amarrei uma linha aqui, pode ser um barbante, pode ser uma corda de varal, pode ser uma linha de pesca do seu pai, você prende aqui, deixa bem presinha, tá? Você pode usar dessa forma, ou você também pode pegar um saco de laranja e fazer a mesma coisa. Coloca a bola dentro, pega a linha, pega a corda e amarra na porta, beleza? Então, eu vou fazer o exercício com essa daqui. Vamos lá! O primeiro exercício que vocês vão fazer, vocês vão passar pelo cone. Chegou aqui ó, dez batidas na bola. Dez batidas, volta, bora para a esquerda. Dez batidas aqui também. Vocês vão fazer isso sim, cinco vezes de cada lado, beleza? Volta, cinco vezes lá, cinco vezes aqui, no total de cem repetições. Beleza? Valeu galerinha, show! Bom pessoal, feito o primeiro exercício, agora vocês vão passar para o segundo. Lembrando que se você não tiver cone para fazer o primeiro exercício, você pode pegar garrafinhas pets, beleza? Pode pegar balde, pode pegar chinelo, toda a tia você colocar e fazer aquela movimentação e toque de bola para os dois lados, tranquilo? Se você também não tiver bola, você pode fazer com bola de meia. Enche ali de meia, tá? Enche a sacola de meia para fazer a batida, tranquilo? Agora passando para o segundo exercício, você vai pegar o carro, vai prender a ponta dele no final da sua mão. E esse vai servir de guia, tá? Só de guia do retorno da bola. Bom, então você vai dar dez chutes com cada lado. A bola vai retornar, prepara o chute novamente. A bola vai retornar, prepara o chute, retornou, prepara o chute. Dez vezes com o lado, vira, dez vezes com a esquerda. Beleza? Bom, é muito importante que você procure o melhor local na casa de vocês. Não vá fazer isso na frente da televisão, porque se a corda arrebentar, já era, né? Seus pais vão te deixar de castigar pelo resto do ano e nem perto do carro. Procure o lugar o melhor possível. Forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem e saudades. Até a próxima. .